Música Galera, vamos falar real, a internet é um lugar estranho com coisas estranhas e pessoas estranhas Mas de vez em quando a gente encontra algumas coisas que saem dessa curva de estranhece E normalmente elas sempre estão aonde? Relacionadas ao mundo dos games Como vocês sabem, aqui na Central a gente adora trazer as notícias e os destaques do mundo dos jogos Mas a gente também ama trazer notícias bizarras, desde Playstation Norte Fruit até desenvolvedor peidando na cara de funcionário Dando sarrada nos desenvolvedores Mas mano, olha, é sério, vocês não vão acreditar no que essa garota gamer, no que essa cosplayer está vendendo O tema de hoje é simplesmente absurdo e vocês vão querer entender essa história por completo Galera, quem fala com vocês é o Landa Central E agora eu e o White vamos explicar pra vocês a história dessa Gamer Girl Que tá, mano, revolucionando o mercado gamer, cara, com um produto inovador e único, não é mesmo? Não, ela é uma empreendedora nata, eu tô aprendendo com ela, velho Eu vou largar o YouTube e vou abrir a minha própria fábrica, eu acho disso aqui Mas vocês vão entender melhor Mas antes, já conferiu a Majestoso Store? A melhor loja gamer com frete gratuito Olha, nesse frio é hora de usar aquele moletom irado, então saca só esses moletons do Assassin's Creed, mano É muito da hora e ainda tem até jaqueta, tem do Resident Evil, Vingadores e muito mais Então acessa a Majestoso Store, link tá na descrição Galera, vamos lá Eu apresento a vocês a Belle Delphine Ela que é uma cosplayer bem controversa na internet Bem controversa Ela já tá batendo aí 4 milhões de seguidores no Instagram E ela é muito conhecida no Instagram por fazer cosplays E ela faz também essas caras de aegal, aerregal, eu não sei como pronunciar Mas é basicamente isso, ó É mais fácil ver do que explicar, tá ligado? É isso que ela faz, ela adora fazer isso E a galera adora assistir isso, velho Eu não sei porquê, mas as pessoas adoram ficar vendo isso E ela cresceu muito por postar coisas assim E assim E coisas também assim E o que acontece? Acho que o vídeo do ovo, ela jogando ovo em si mesmo é o ápice Então assim, a gente pode ver que ela é uma criadora de conteúdo incrível, né Totalmente criativa Melhor que banheira de Nutella, tá vendo? Não, pra que banheira de Nutella se não que você pode jogar uns ovos assim Tacar uns chantilly Exato Mano, já deu pra perceber qual que é a proposta da Belle Delphine, né E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que ela tem mais de 19 anos, tá Então, pelo menos Apesar de não parecer Não parece, mas pelo menos ela é maior de idade Então, é aquela coisa Se tem mais de 18, você faz o que você quiser com o seu corpo Né, algumas pessoas preferem trabalhar Criar conteúdos diferentes, inovadores que vão mudar a humanidade Outras pessoas preferem tacar ovo nas peitiolas e ficar dançando Mas se alguém se interessar por algumas fotos da gente no Patreon A gente pode pensar no negócio Mas tudo bem Vamos fazer um Patreon assim, vender foto do pé, cara Que tal, vai dar Vamos, pode ser Peraí, eu vou ter que fazer a unha hoje Tá, mas basicamente Ela tem um Patreon E cara, ela deve estar ganhando tipo uns 50 mil dólares no Patreon dela Que é tipo, basicamente Me pague que eu te mando meu Snapchat Me pague que eu te mando umas fotos privadas Me pague que eu mando foto no meu banho Umas fotos sensuais É basicamente isso, velho Ela é tipo a minha califa que não tá trabalhando duramente Se é que você me entende E aí, meu cara E aí, meu cara Ela faz tudo menos mostrar o conteúdo E aí o que acontece Ela já tinha feito uma, digamos, zoeira anteriormente Que ela criou uma conta falsa no Pornhub E aí o que acontece Ela fez essa conta falsa, zoou com o público dela Foi um hit que a galera falou bastante E ela pensou Caramba, eu preciso superar essa zoeira Eu preciso superar e voltar pra mídia Então, ela decidiu inovar, cara Ela passou algumas semanas desenvolvendo o seu mais inovador e único produto Da Belle Delphine Então, no dia 1º de juro Ela foi no Instagram e postou a sua grande inovação gamer Pra mudar o planeta, mano Uma coisa que certamente vai fazer com que Steve Jobs, Stephen Hawking, Einstein Fiquem todos no chinelo E não Não é um vídeo dela no Pornhub ou no Xvideos Não Sabe o que ela tá fazendo agora, cara? O quê? Ela está vendendo água do banho usado dela Que delícia Mano, olha só Bill Gates agora tá tentando patentear isso Mano, é basicamente um potinho E ela pega a água do banho E vende por, sabe o quanto? 30 dólares Mano, 30 dólares pelo pote de água do banho dela, galera 30 dólares Olha só, a descrição da imagem é Eu agora estou vendendo minha água de banho Para todos vocês, gamer boys sedentos Genial, mano Genial Mas o mais legal dos vídeos aqui É a forma que ela usa pra produzir Acho que a produção é a melhor Ela pega e deixa a água escorrer Eu não vou falar, tá ligado? Acho que as imagens mostram Ela deixa escorrer Ela cospe dentro Mano, o que que tá acontecendo? Parabéns, mano Olha só, agora você pode ter a sua própria água de botão Da Bel Delfino, cara É só pagar 30 dólares Mano, genial Mano, ela é uma investidora Ela é executiva Lógico Mano, genial ela, mano Mano, ela tá mandando DNA junto, velho Olha só Não, o mais impressionante que ela fala ainda, né? Porque ela se preocupa com o público E tem que ter controle de qualidade Então ela fala Galera, vocês que comprarem Não bebam a água Que ela não foi feita pra isso E ela fala também só pra usar como forma sentimental, né? Que é uma coisa assim que não dá pra interpretar muito bem O que que o cara vai fazer com essa água, né? Mas enfim Pera aí Ela vende água de banho E fala Não beba É para usos sentimentais Eu te pergunto O que que isso significa? 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 Eu não sei Mano Eu não sei Aqui você vê uma foto Olha só O potinho é literalmente um potinho Que tem na tampa escrito Água de banho da Gamer Girl Beijos da Bel Delfino 30 dólares 30 dólares Mano, com 30 dólares, mano Mano, com 30 dólares dá pra fazer tanta coisa É que eu não vou dar exemplo Porque senão o YouTube vai dar um porradão na minha cara Com 30 dólares você compra a Cuphead e passa a raiva Pronto Mano, com 30 dólares dá pra fazer muita coisa, velho Dá pra você tomar um banho com uma Gamer Girl, tá ligado? Dá pra tomar banho e fazer mais coisa com Gamer Girl, com 30 dólares Meu Deus, eu não acredito que você falou isso no YouTube Desmonetização Agora Desmonetization, já tá chegando aqui, ó Já tô, já tô Ó, ó o símbolozinho lá como vem Pelo amor de Deus Mano, olha só Ela até zoa a galera Ela foi no Instagram e ela falou Olha só que incrível geração em que vivemos Onde as garotas estão vendendo água de banho para vocês Deixem isso entrar na mente de vocês E ela posta em um emoji de um sapo com um ok e uma água Mano Ela mesma tá ciente de que isso daqui é um absurdo, tá ligado? Só que assim Eu consigo culpar ela? Não Não, lógico que não Porque cada um faz o que quiser da vida E na verdade ela tá sendo super inteligente Por quê? Porque ela tá ganhando grana demais, velho Ela tá ganhando muita grana Ela tá ganhando muito dinheiro Muita grana, velho Muita grana E tipo, a galera Ela mexe com o Patreon, né Tipo, a galera doa pra ela Em troca de foto, etc Como a gente falou Mano, ela tem atualmente 3.575 Patrons, cara Essa mina ganha muita grana, velho Vocês não tem noção É muita grana E com uma zoeirinha dessa Ela deve tá ganhando muita grana Vendendo água, velho Água Do banho cuspida Eu não consigo aceitar a realidade Que tem gente pagando 30 dólares Pra pegar uma água cuspida de uma mina na internet, mano Mano, você que Sei lá, mano Você já doou alguma vez Eu duvido que tenha alguém que fez isso Mas se tiver Comenta aqui embaixo Se você é otaku e entende isso Mano, por favor, velho Eu preciso entender qual que é a tara disso aqui, velho Mano, sério Pessoa, tem tanta gente Tem tanta coisa que dá pra fazer com 30 dólares Não, vamos falar a real, Leandro Vamos falar a real Vamos falar a real Se você sente atraído Por meninas de cosplay Que ficam fazendo esse tipo de cosplay E pagam por essas fotos Não deixa de ser um trabalho Porque existe mulheres que fazem também trabalho Com ensaio sensual E vende também Sim Eu acho que é uma coisa normal Mas eu tô perguntando especificamente Se você compraria essa água Mano Eu não tô falando das fotos, etc É da água, mano Eu acho que isso é o fato absurdo aqui O resto, mano Ela é maior de idade Ela faz o que ela quer Pelo menos ela não é hipócrita Como outras aí, né É, mano Tipo a menininha lá Que fica postando fotos de peitola na net Pede, tipo, emojis E aí depois Quando fala alguma coisa Ela fica, tipo, dolorida É Pelo menos essa aposta E ela sabe o que ela quer mesmo, né É que assim Pelo menos isso Ela é bonita Ela sabe que ela é bonita E ela sabe que ela chama atenção E ela utiliza isso pra ganhar grana, mano Mano Exato Vai lá e faz Apenas não seja hipócrita Só depois não vem com essa Ai, estão me sensualizando Ai, estão falando Você tá sensualizando É, para Você tá sensualizando, minha filha Só não seja hipócrita Mano, foi o que você quiser, velho Vende o que você quiser Mas não seja hipócrita depois, sabe E, mano Ela é tão Mano, essa menina é lendária, velho Na moral Eu não consigo falar mal dela É um absurdo, mas Eu não consigo falar mal dela Porque ela zerou a vida Sabe o que aconteceu? Ela foi lá O que? Ela foi lá Postou no Instagram Afinal, o que eu ia fazer Pra superar a minha proeza do Pornhub Com aquela conta fake? Bem, eu pensei Vou vendendo minha água de banho pra vocês Portanto, pode comprar aqui E aí, mano Quem respondeu esse comentário? O próprio Pornhub O próprio Pornhub Mano, o Pornhub Ela zerou a vida O Pornhub Respondeu o Instagram dela falando Isto é genial Quanto você Por quanto você vende As unhas do seu pé? Tipo What? Mano Acabou, velho A mina Mano Eu só sei de uma coisa Ela tem 19 anos Mas ela tem um futuro brilhante Se é que você me entende Os contatos Os contatos já estão sendo feitos agora O mercado tá aberto pra ela Ô Tá muita coisa aberta pra ela Você não tá entendendo O Lyle só com piadinha de duplo sentido Nesse vídeo Pior que eu não posso falar Porque senão Dá-lhe demonetization Tá ligado? Dá-lhe o YouTube Mas, mano Acabei de falar um P Já bota um P Já solta um P Aqui, né Galera, vou falar a real, mano A gente tá tentando fazer isso O mais family friendly possível Mas você pode apostar Que o YouTube vai ver Essa mina e vai falar Meu Deus Vou tirar a grana desses caras Vocês não estão ligados Todo vídeo que a gente tá fazendo De streamer A real é que Qualquer vídeo de polêmica Que a gente fala Ou se a gente solta um palavrão No vídeo O YouTube tá desmonetizando Nossos vídeos Então a gente tá muito ferrado Só que, mano É a nossa essência, velho A gente tenta evitar Mas sai, tá ligado? Não tem como É mais forte que a gente, mano É mais forte que a gente Só não é mais forte Que esse mega produto Que ela tá trazendo Mano Eu só sei de uma coisa Eu quero ficar muito ligado Nessa streamer Quer dizer Streamer não Cosplayer, né Porque eu quero saber Que mais que ela vai inventar, velho Ela já criou A conta no Pornhub Agora ela tá vendendo água Mano Se ela já falou Que ela vendeu a água Que ela tá criando Essa questão de água Pra superar a artimanha dela No Pornhub Imagina o que ela vai criar Pra superar Essa artimanha da água, velho Eu tô curiosíssimo Não sei o que Não sei O céu é o limite Mano Essa mina não tem limites, velho Essa mina não tem limites Isto é um absurdo Mas ela é genial Eu não consigo culpar ela É... Mano Ela tá mais do que certa, velho E eu agora estou considerando Oficialmente fazer um Patreon Pra Central Vamos começar a vender Fotos de pé Vamos vender assim Uma foto assim Do joelho assim E... White Vamos vender água do que, cara? Do banho também? Ah, não sei A gente pode vender Um tufo da minha barba A galera reclama tanto aí, ó Vou vender barba agora Ah, mano Genial Não, não Pessoas, por favor Eu quero saber o problema de vocês Deixem nos comentários Queremos ideias de vendas, tá? Isso Deixem nos comentários As suas ideias mais absurdas De coisas pra se vender na internet, velho Porque, na moral Você tem gente pra pagar 30 doll Por água dela Da... Da... Do popô Água de cuspe E água de popô Do banho dela Pra funções Sentimentais Mano Eu não espero mais nada, velho Eu quero mais saber O que vocês tem de ideia Taca aí nos comentários, mano Eu quero saber O que vocês tem de criativo também E outra Qual que é a sua opinião Em relação a tudo isso? Você pretende comprar E você compraria? Você já pagou por uma mina assim Alguma coisa Tipo de foto Page Alguma coisa assim Qual que é a experiência Mais absurda que você já teve? Deixa ela nos comentários E bora rir, mano Porque é rir pra não chorar Nessa situação, White É rir pra não chorar Enfim, galera Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum upload Aqui do canal, beleza? A gente posta dois vídeos por dia De diversos assuntos Então não se esquece De clicar no sininho Enfim, quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau Tchau